Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Resolva a inequação do primeiro grau a seguir. Aí você tem aqui 10x menos 7 maior que 14x menos 43. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Para resolver uma inequação como esta, nós podemos proceder de forma parecida com a forma que a gente resolve uma equação do primeiro grau. Para tanto, veja qual será a minha primeira ação. Professor, você copiou tudo, mas adicionou 7 unidades de um lado e do outro da desigualdade. Perfeito! Dessa maneira, o sentido da desigualdade se mantém e eu posso eliminar esse menos 7 aqui. Para eliminar esse menos 7, eu adicionei 7 unidades de um lado e do outro da desigualdade. Dessa maneira, menos 7 com mais 7 dá 0 e eu elimino esse menos 7 aqui. Na prática, é como se esse menos 7 tivesse passado para o outro lado como mais 7. Do lado esquerdo da desigualdade, eu fico apenas com 10x. Menos 43 mais 7 dá menos 36. Agora, para que os termos em x apareçam apenas do lado esquerdo da desigualdade, eu vou fazer o seguinte. Observe! Eu entendi o que você fez, professor. Você subtrai o 14x de um lado e do outro. Exatamente! Dessa maneira, do lado direito, eu posso cancelar 14x com menos 14x, eliminando assim a presença de termos em x do lado direito. No lado esquerdo da desigualdade, eu tenho 10x menos 14x, que dá menos 4x. No lado direito da desigualdade, a gente fica apenas com menos 36. Temos aqui, menos 4x maior que menos 36. Eu prefiro trabalhar com valores positivos. Então, eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Eu vou indicar isso escrevendo menos 1 bem aqui. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, ficamos com 4x do lado esquerdo e 36 do lado direito. Devemos ter o cuidado de que, quando multiplicamos por menos 1 dos dois lados, quando mudamos o sinal dos dois lados, o sentido da desigualdade se altera. Então, em vez de maior que, eu terei menor que. 4x menor que 36. Para continuar, eu vou dividir por 4 dos dois lados. Como 4 é um número positivo, o sentido da desigualdade se mantém. 4x dividido por 4 dá só x. Nós podemos cortar esse 4 com esse 4. Do lado esquerdo da desigualdade, o que sobra é x. x menor que 36 dividido por 4 dá 9. Então, x deve ser menor que 9. Podemos escrever o nosso conjunto de solução assim. Abrimos chave, escrevemos que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x seja menor do que 9. E fechamos a chave aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!